Estou comprando a música quando a gente olha o olho no olho, quando a gente vê aqui ao vivo, tá? E hoje, estou oficialmente fazendo parte da associação da Capoeira. Queria chamar aqui, que agora vão ser estagiário FUBA, estagiário Vertigo. Eu queria, em princípio, pedir o favor para o pessoal de fora, se pudesse pegar o Rockcast, só para a gente que é educado jogar e depois a gente vai pegar a orquestra para que vocês possam jogar com eles também, tá? Para a gente poder... E explicando uma coisa para vocês, agora a gente vai entregar o ferra boi para vocês, mas a gente tem um costume dentro da nossa casa, e como a gente conhece o nosso estilo, a gente sempre tem ferro ferra boi e alguém de casa, né? Então nessa ocasião que a gente vai jogar com eles, eu vou primeiro querer pedir para alguém, ainda mais com eles que a nossa filosofia que pegassem para alguém. E assim que eles fizeram, tá? Então, de costume, de querer, só de bem-guerro. Gostaria que vocês, quando começassem a focar bem-guerro, vocês não vão ficar sentando o botão do mundo, tá? É... Vamos lá. 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 Vamos lá.